Você sabe o que significa ter um escorpião vivo aqui na vila? Seu Madruga. Espera aí, Chaves. O que você quer? Queria perguntar para o senhor o que é isso que você tem atrás da orelha aí. Queria perguntar para o senhor o que é que tem... Atrás da orelha? Oh, não. Não parece um escorpião, não. É uma mosca. Espera um pouquinho. Me dá licença, hein? Não parece um escorpião.